Debrucei no balcão parcialmente alcoolizado Descansei o meu coração apoiado ao concreto gelar Pedindo fugação completa, me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro, vem aqui me salvar Com seu HB20 2015 Completam com ar-condicionado e direção Perdoa se eu me triste e te ama Me tira do balcão e leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completam com ar-condicionado e direção Perdoa se eu me triste e te ama Me tira do balcão e leva pra sua cama Me leva pra sua cama, papai Não é a gordinha mais gostosa do país não A gravetinha mais gostosa do país Perdido fugação completa, me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro, vem aqui me salvar Com seu HB20 2015 Completam com ar-condicionado e direção Perdoa se eu me triste e te ama Me tira do balcão e leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completam com ar-condicionado e direção Perdoa se eu me triste e te ama Me tira do balcão e leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completam com ar-condicionado e direção Perdoa se eu me triste e te ama Me tira do balcão e leva pra sua cama Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Se afaste de mim, meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei e nem vou prestar Coração que nasce torto Nunca vai se apaixonar Afaste-te de mim Pra não se machucar Porque eu sou problema, problema Mas se quiser entrar Já sabe que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser entrar Já sabe que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Se afaste de mim, meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer quem eu sou Porque você não merece sofrer Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei e nem vou prestar Coração que nasce torto Nunca vai se apaixonar Afaste-te de mim Pra não se machucar Porque eu sou problema, problema Mas se quiser entrar Já sabe que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser entrar Já sabe que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Se afaste de mim Pra que tanto rancor? Ódio demais É paixão retraída Mas isso não com nós dois Pra que ficar assim? Perdão foi feito Pra curar as feridas Esquece tudo e me aceita Eu sei que Quando você me vê Seu coração dispara Se não me ama mais Fala na minha cara Sei que não acabou Ainda existe amor E ninguém me falou O seu olhar me contou Quando você me vê Seu coração dispara Se não me ama mais Fala na minha cara Sei que não acabou Ainda existe amor E ninguém me falou O seu olhar me contou Simão de cima Rádios com a lequinhas Pra que tanto rancor? Ódio demais É paixão retraída Faz isso não com nós dois Faz isso não com nós dois Pra que ficar assim? Perdão foi feito Pra curar as feridas Esquece tudo e me aceita Eu sei que Quando você me vê Seu coração dispara Se não me ama mais Fala na minha cara Sei que não acabou Ainda existe amor E ninguém me falou O seu olhar me contou Quando você me vê Seu coração dispara Se não me ama mais Fala na minha cara Sei que não acabou Ainda existe amor E ninguém me falou O seu olhar me contou quando você me vê Seu coração dispara, se não me ama mais Fala na minha cara, sei que não acabou Ainda existe amor E ninguém me falou O seu olhar me contou quando você me vê Seu coração dispara, se não me ama mais Fala na minha cara, sei que não acabou Ainda existe amor E ninguém me falou O seu olhar me contou Meu amor Pra que tanto rancor? Eita, sucesso, menino! O país vai parar! Essa vai tocar tempo, tempo demais! Que? Simone Simari, Thierry! Ela me bloqueou no WhatsApp, na sua rede social E eu querendo me explicar que ela não me dá moral Eu tô tão mal, eu tô tão mal Tava sem alternativa para ela me ouvir Eu tô tão mal, eu tô tão mal Eu já sei o que fazer quando a Kombi passar aqui Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, falta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, falta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Oh, saudade da mãe das crianças! Chama! 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 Thierry de Simone Simari! Chega! Ela me bloqueou no WhatsApp, na sua rede social E eu querendo me explicar que ela não me dá moral Eu tô tão mal, eu tô tão mal Tava sem alternativa para ela me ouvir Eu tô tão mal, eu tô tão mal Eu já sei o que fazer quando a Kombi passar aqui Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, falta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, falta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, falta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E tá na sua porta, volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu não me vou mandar o ovo Aô, carro do ovo, segura o ritmo Carro do ovo, passando na sua rua A caixinha, dois mil, opa, chá Simone, Simone Muito bom, agora foi Bate palmas aí, minha gente As coleguinhas mais amadas do Brasil, hein? Simone, Simone Aí lascou, o patrão me dispensou O boleto atrasou e eu fiquei sem o meu carro O destino ajudou, eu trompei com meu amor No Uber compartilhado Que ironia Ele ia pro mesmo lugar que eu ia E quem diria Ele mora das quadras da minha Ele é lindo demais Gente boa demais Pra melhorar o Uber Até a casa dele é só sete reais Ele é lindo demais Gente boa demais Pra melhorar o Uber Pra melhorar o Uber Até a casa dele é só sete reais O que eu quero mais Assim tá fácil de gostar de mim Você viu? Tchara, 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 canção Aí lascou, o patrão me dispensou O boleto atrasou e eu fiquei sem o meu carro O destino ajudou O destino ajudou Eu trompei com meu amor No Uber compartilhado Que ironia Ela ia pro mesmo lugar que eu ia E quem diria Ela mora das quadras da minha Ela é linda demais Gente boa demais Pra melhorar o Uber Até a casa dele é só sete reais Ela é linda demais Gente boa demais Pra melhorar o Uber Até a casa dele é só sete reais Ela é linda Ela é linda Gente boa demais Pra melhorar o Uber Até a casa dele é só sete reais Ela é linda demais Gente boa demais Pra melhorar o Uber Até a casa dele é só sete reais E o rei que eu quero mais E o rei que eu quero mais Minha conta Mas o amor da vida de alguém aí Apronta Nas redes sociais Eu te amo demais Mas na vida real Inverte o seu papel Tem muito vagabundo aí Disfarçado de fiel Seu presente de Deus Depois que te deixe em casa Vai pra balada Não vale nada Seu presente de Deus Depois que te deixe em casa Vai Vai pra balada O amor da sua vida Não tem um real de vergonha na cara Não tem um real de vergonha na cara Não tem um real de vergonha na cara Simora Esse amor da vida de alguém tá mais perdido Que tá coelhado no carro de vizinho Assim, ó. Vai pra balada, não vale nada, seu presente de Deus, depois que te deixo em casa, vai, vai pra balada, o amor da sua vida não tem um fim comigo na palma da mão, vocês, canta! Seu presente de Deus, depois que te deixo em casa, vai, vai pra balada, não vale nada. Seu presente de Deus, depois que te deixo em casa, vai, vai pra balada, o amor da sua vida não tem um real de vergonha na cara. Seu presente de Deus, depois que te deixo em casa, vai, vai pra balada, o amor da sua vida não tem um real de vergonha na cara. Seu presente de Deus, depois que te deixo em casa, vai, vai pra balada, o amor da sua vida não tem um real de vergonha na cara. Seu presente de Deus, depois que te deixo em casa, vai, vai pra balada, o amor da sua vida não tem um real de vergonha na cara. Seu presente de Deus, depois que te deixo em casa, vai, 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 vai. Tá certo, pois vamos cantar então Cancela, porque os novos estão Vendidos Chama o Abrama do Brasil Todo mundo na sua frente, em casa Abraça seu irmão Abraça seu irmão Aqui E toma uma nessa miséria Abrama do Flumão De uma botega largada daquele jeitão De verdadeira amalera Amalera é outra O copo é a mão Não olha de canto de olho Obrigado, esse cidadão Obrigado, Brasil! Obrigado, coleguinhas! Obrigado, Brasil! Obrigado a fãs do Brasil inteiro Pelo carinho, obrigado aos nossos parceiros Dessa live maravilhosa Tamo junto, coleguinhas! Beijo! Beijo que Deus proteja vocês e dê muita saúde a todo mundo Tchau, coleguinhas! Obrigado, minha banda! Eita! Eita, Brasil! Um no Ceará Outro em Alagoas Fica comigo, meu mel Muito bom Muito ótimo Digo adeus Digo adeus nas mãos Não me entregue a solidão Meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção O que fazer de tantas coisas Sem ter você Sem ter você Um pedaço Um pedaço Sempre ser um seu Só Não vai, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Não chega mais pra eu tocar no seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel Simônia, Simônia e Simônia, Simônia e Simônia Já me machucam Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Nossa senhora, hein? Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo Uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Pelo espaço Se escassem Procurando o corte Você com toda a família brasileira São dois corações Discutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte São dois corações Discutando quem é o mais forte Eita musica Eita musica Pra mim vai Simora e Simara Obrigado Juliana Alô Barraca Eita que drama Celso Luiz Ele tá por aí meu Brasil Sandro Macapá Minhas Pedras Noventa Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta Deixa eu terminar Saudade tem nome Só eu Meu coração ainda é meu Estou chegando com o meu novo look e a joelho Pra ficar igual a você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Volta comigo bebê Faz tempo quero falar com você Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta Deixa eu terminar Saudade tem nome Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é meu E se tu ainda não me perceber Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo bebê Volta comigo bebê Volta comigo bebê Volta comigo bebê Como eu voltar pra você, como eu voltar pra você Vou voltar comigo, bebê, voltar comigo, bebê Abram a live, coleguinhas, vamos pra hashtag Escuta esse som Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Outra pessoa, ou não? Já despecei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na live, tá fazendo muito mais que grave Enquanto o som do paredão toca, cê resta o seu batom de cereja Eu bebo, cê pega, eu bebo Enquanto o som do paredão toca, cê resta o seu batom de cereja Eu bebo, cê pega, eu bebo, cê pega Não vou não, já despecei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na live, tá fazendo muito mais que grave Enquanto o som do paredão toca, cê resta o seu batom de cereja Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo Enquanto o som do paredão toca, cê resta o seu batom de cereja Eu bebo, eu bebo Enquanto o som do paredão toca, cê resta o seu batom de cereja Eu bebo, eu bebo, eu bebo Enquanto o som do paredão toca, cê resta o seu batom Que empodera pra vocês, tá Coleguinhas, vai Tudo atualizado pra vocês Desce uma brama duplo molde aí, coleguinha Bebe, miséria Me dá um tempo pra pensar Eita, sofrendo, senhora E a coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Mas tenho medo de me envolver As pessoas me fizeram Meu coração, eu ainda não sei, tá Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querendo me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Uh, chama, chama Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Eu tenho medo de alguém me fazer Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tô com medo de alguém me machucar É, porque a sofrência aqui é garantida Simona e Simona Simona É a live das coleguinhas de Páscoa A vida de todo mundo que ainda não entrou pra assistir Direto do nosso canal do Youtube Simona e Simona 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 Simena É com vocês, é com vocês, é com vocês, vai Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe pouca e sem coração Quando ela liga, eu dou a peça Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra brigar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu Jonatas Tantas Ela fala das amigas pra brigar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Tá sem afinação, mulher Veio daqui, agora é desafinar Imagina, vai dar tudo certo Puxa, vai, assim, ó Eu digo, tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Arrependa, tá sim Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco, isso é coração Mas quando ela liga o gordinho da atenção E aí, eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra brigar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas Ela dispensa baladas E aí, eu mando logo a cidade inteira pra brigar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido E aí, eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E aí, eu sou o seu esquema Immediar Que pode estar me ajuda Não é só um corpinho gordinho Depois de 40 dias de parto Também do coração Ai que todo Brasil Continue da hashtag Simone Simaria, Brama Live, coleguinha Vamos pra hashtag Escuta esse som Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Outra pessoa Já desvencei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passa raiva Tô soltando na live Tava fazendo muito mais que grave Enquanto o som do paredão toca Cê resta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo Enquanto o som do paredão toca Cê resta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Não vou não Eu desvencei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passa raiva Tô soltando na live Me abatendo muito mais que grave Me abatendo muito mais que grave Enquanto o som do paredão toca Cê resta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê resta o seu batom de cereja Eu bebo Eu bebo Eu bebo Eu bebo Eu bebo Cê resta o seu batom de cereja Eu bebo Eu bebo Cê resta o seu batom de cereja Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele nem te mereceu? Dizem ficar em cima desse muro Espera a mudança Ele não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do teu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado Vai Põe aquela roupa E o batom Entrar no carro Amiga, o medo de ser De ser Bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Saraúza, beijar no amor Aproveitar a noite e ficar louca Bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Saraúza, beijar no amor Espeita a noite e ficar louca Silvia! Esquece ele e fica louca Louca Agora chora no colo da patroa Chora no colo Esquece ele e fica louca Louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Cadê você? Cadê você que ninguém viu? Desaparecendo, nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara descarado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? E é só você que não te mereceu Deixar ficar em cima desse mundo Deixar ficar de lado Você apenas escolheu o cartapo errado Só chora no colo do casado Seus afins Não adianta chorar Ter o leite derramado Se eu Põe aquela roupa e batom Entrar no carro A minha roupa é de sol E bota uma moda Oh! Vamos curtir a noite Aproveitar a noite, ficar louca E bota uma moda boa Vem azarar os pais, beijar na boca Aproveitar a noite Esquece ele e fica louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele e fica louca Ela é louca Eu sou louca muito Chora no colo da patroa Louca, louca Simona, Simália As coleguinhas mais amadas do Brasil JBL Louca Tudo atualizado pra vocês Peça uma brama do plumalde aí, coleguinha Pai do miséria Me dá um tempo pra pensar Eita, sofrência da miseria Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Mas tenho medo de me envolver Outras pessoas me fizeram Meu coração, eu não sei, tá? Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Oh, coladinha Chora, chora, chora Oh, oh, oh Ah, 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 ah Vamos cantar Me dá um tempo pra pensar Oh, simbora, meu bem Tenho que criar coragem pra me arriscar Uh, chama, chama Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas me fizeram Meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Não tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar É, porque a sofrência aqui é garantida Debaixo do meu bilhete Simonesimária Uh, é a live das coleguinhas de Páscoa Avisa todo mundo que ainda não entrou pra assistir Direto do nosso canal do YouTube Simonesimária.com BR, não sei se tem Vocês procuram aí Não sei se tem Eu acho que você tem Eu acho que você tem Eu acho que você tem